Fala gente, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente E o nosso tema agora é o famoso sim ou não Pra você que tá com dúvida se vai conseguir emprego Se vai namorar, se vai ficar Seja qual for a sua situação Vou fazer três opções Aonde você vai escolher Uma das três opções, aonde você vai ter o sim ou não Você vai mentalizar a sua situação Vai escolher a carta e vai ter a sua resposta Sim ou não Simples hein Lembrando a vocês, segue o nosso canal do Instagram Siga o nosso canal aqui no Youtube Compartilhe o nosso vídeo Deixe o seu joinha Sim ou não, opção 1, 2 e 3 Lembrando a vocês, consulta particular WhatsApp 2198 7738386 Segue a gente, marca O nosso canal, gente Bom Opção 3, pedrinha azul Opção 2, pedrinha branca E opção 1, gente A pedrinha marronzinha aqui Opa Vamos lá Famoso sim ou não, gente Mentaliza a sua situação Leve a atenção Leve a sério Leve a sério porque pode te auxiliar muito Tá bom? Bom Vamos dar continuidade para o vídeo novo ficar cumprido Ok? Sim ou não Opção número 1, pedrinha marron Se você deve fazer ou não O que você está pensando Mentaliza a sua situação, por favor Bom Presta atenção Aqui eu vejo Na opção número 1 Um grande equilíbrio Uma grande estabilidade Eu vejo você tendo notícias aí Que vão clarear as coisas Então aqui eu vejo que há um sim Seja o que for que você vai fazer Faça Porque eu vejo Encontros Encontros pode ser amorosos Pode ser de trabalho Alguma pessoa te ajudando Eu vejo a casa que fala Estabilidade Segurança E vai assim E a nuvem Que o sol está aparecendo Eu vejo que vai surgir Quando a nuvem passar O sol vai predominar Então É um sim absoluto, gente Quem escolheu a opção número 1 Parabéns Sim absoluto Opção número 2, pedrinha branca Sim ou não Bom, aqui também é um sim absoluto, tá? Desculpa Aqui é um sim absoluto Eu vejo que vale a pena você investir Você vai ter notícias Sobre o que você está pensando em fazer Se é arrumar emprego Vai arrumar emprego Se é prosperidade Vai ter prosperidade Se é amor Vejo amor Parabéns para quem escolheu a opção número 2 Também Muito positivo Vale a pena Faça sem medo Que vai dar certo E a opção número 3, pedrinha azul Sim ou não? Vale a pena eu fazer o que eu quero fazer ou não? Bom, gente A opção número 3 é um não absoluto Bloqueio, cortes, desgaste Não faça Não vale a pena Não é a hora de fazer o que você está pensando Para você que escolheu a opção número 3, tá bom? Espero ter ajudado Bem-vindo ao meu canal E até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.